Quem hoje é o teu maior ídolo na música? Ah, sempre foi Zezé de Camargo. Ah, você tem um jeito de Zezé de Camargo, né, gente? Calça apertada, camisa apertada. Você gosta de Zezé de Camargo? É tanto que no meu show eu canto várias músicas dele. Assim, eu tenho... No meu show tem uma parte que eu pego o violão e faço acústico, entendeu? E você já se encontrou com ele? Já falou isso pra ele? Assim, pra ver pessoalmente o Camarim nunca. Não. Gente, como eu falei, abriu shows assim, mas tipo assim, abriu show, a gente saiu pra outro, não chegou a se ver, mas é um dos meus ídolos mesmo. É, Zezé de Camargo. Ele realmente abriu muitas portas, inclusive, né? Pra muita gente também, né? Porque hoje o mercado sertanejo de história de vida, tudo, né, também foi bem difícil. É muito parecida com a tua também, né? Muito parecida. E aí? E aí? Tchau.